A Câmara de Vereadores aqui de Goiânia, gente, teve mais uma sessão quente hoje, quinta-feira. Confira na reportagem do Rafael Mesquita e do Alano Mota qual foi o motivo da confusão de hoje por lá. Denúncias de ameaças e perseguição. Emocionado, o vereador Cleibe Moraes usou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta quinta-feira para fazer graves acusações contra o secretário de Governo da Prefeitura, Arthur Bernardes. O parlamentar alega que a situação ocorreu porque ele decidiu sair da base do prefeito Rogério Cruz. Cleibe Moraes garante que o caso envolveu até ameaças à família. Ele ameaçou caçar o meu mandato em até seis meses. Ele ameaçou tirar o meu emprego público, que eu sou servidor há 23 anos. Ameaçou me bloquear em todos os órgãos da Prefeitura e ameaçou acabar com a minha família caso eu saísse da base de sustentação do prefeito Rogério Cruz. Os ânimos continuam exaltados na primeira semana após o reinício das sessões na Câmara Municipal de Goiânia. Já teve vereador brigando com o ex-vereador e agora o parlamentar Cleibe Moraes que faz graves acusações contra o secretário de Governo, Arthur Bernardes. Para o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, é preciso apaziguar os ânimos. A gente se preocupa porque são assuntos que eu acredito que não deveriam ser debatidos aqui e que poderiam ser tratados através de uma conversa. A mesa diretora já tomou a decisão de se reunir com os vereadores para tratar desse assunto, para entender o que está ocorrendo, para ouvir os lados. O líder do prefeito na Câmara, Sandis Júnior, preferiu não se pronunciar sobre o caso. A saída de Cleibe Moraes da base é a primeira de um vereador do MDB desde a ruptura do presidente estadual do partido, Daniel Vilela, com o prefeito Rogério Cruz no início de abril. É, a gente está acompanhando todo dia uma confusão nova lá na Câmara de Vereadores aqui da capital, não é mesmo? Obrigado.